Eu conheci a Alisa Reixa, ela é uma pessoa maravilhosa, super inspiradora, que trabalha em um projeto maravilhoso para poder ajudar as outras pessoas, que poucas pessoas no mundo hoje estão se importando com esse fato que existem crianças no mundo inteiro que estão necessitando de ajuda. Então, esse projeto dela realmente é de uma grande valia para todo mundo, não só para os americanos ou para quem vive aqui nos Estados Unidos, mas para o resto do mundo. Então, eu indico a vocês participarem e estarem envolvidos junto com esse projeto e que se inscrevam no site para vocês poderem saber mais um pouco sobre esse trabalho maravilhoso que a Alisa Reixa está proporcionando para o mundo.